Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. O Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, realizou mais uma etapa do Programa de Capacitação dos Professores. As atividades foram desenvolvidas na Unicentro. Os professores PDE, turma 2012, tiveram dois dias de intensas atividades. O seminário temático abordou a avaliação externa. Valver Laranjeiras, Guarapuava, Pato Branco, Beltrão, União, Irati e Pitanga. O tema avaliação externa vai servir para nós delinear as funções nossas enquanto professores do PDE, nossos professores, com avaliação externa. O tema do seminário foi abordado pelo professor Aurélio Bona Júnior. Para ele, o sistema de avaliação passou por mudanças nos últimos anos. Acredito que o PDE coloca o Estado do Paraná à frente de todos os estados da federação e é um exemplo para o mundo, em termos de formação de professores. Porque ele dá um tempo para o professor sair da escola, para o professor estudar na universidade e voltar para a universidade. Ele que já está há um tempo fora e nós sabemos que o conhecimento é muito dinâmico, que as licenciaturas mudam com muita frequência, sempre para melhor. Bona Júnior enaltece a importância do PDE para os professores da rede estadual de ensino. O PDE, mais do que tudo, faz com que esses professores partam de uma problemática que eles têm na sua escola e a partir dessa problemática desenvolvam um projeto de intervenção. Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações na nossa Unicentro. Um abraço a todos e até lá.